Não é de hoje que a população observa o aumento do número de pedintes em andradas, uma realidade de grandes centros que vem ocupando a rotina do interior. Um dos pontos de maior concentração desse público é a rodoviária, e isso vem gerando muito incômodo. Não são poucos os relatos de perturbação de sossego dos passageiros, que precisam aguardar por algumas horas a chegada do próximo ônibus. O taxista Romildo observa que muita gente sofre com a insistência pela doação de dinheiro, por parte de desconhecidos. Tem muitos moços aqui, homem, mulher, que ficam aqui bebendo, não trabalham, ficam aqui pedindo dinheiro o dia inteiro para a gente, se não tem, eles acham ruim. É complicado. Às vezes o passageiro chega a entrar no carro e eles não deixam nem sair com o carro, que é o dinheiro do passageiro. Pedindo para o passageiro, obrigando. obriga a gente a obedecer alguma coisa, talvez não é tudo a hora que a gente tem uns trocados. E os passageiros de ônibus, quando desce do ônibus, tem muitos deles que já vai lá na porta do ônibus pedir o dinheiro para o pessoal que desce do ônibus. E fica ruim. Eles ficam perto do carro ali, tal coisa, chegam o passageiro e ficam até com medo de chegar perto dos motores e táxi ali. Historicamente, a rodoviária se tornou um ponto de encontro de dependência de álcool e drogas. É visto como local público para angariar dinheiro facilmente. E o que fazer diante dessa realidade? Em Andradas, esse público é assistido pelos profissionais do Centro de Referência em Assistência Social, CREAS. De acordo com a Supervisora Lana Mara, existem diversos projetos que propõem mudanças. Entre eles, um que é denominado de transformação. Ela também recelta que o setor tem outros trabalhos de suporte, como confecção de documentos, indicação de transporte, entre outros. Onde ela oferece para essa população em situação de rua, para migrantes, pessoas que estão em trânsito aqui em Andradas, café da manhã, banho e faz a triagem. Manda para os postos de saúde, manda para o encaminhamento para odontologia, faz a triagem, tem o dia da religiosidade, que eles vão para a igreja, tem parceria com a igreja católica, parceria com a igreja evangélica. Eles vão para o CAPS na quinta-feira, que é álcool e drogas. O CAPS quinta-feira é álcool e drogas e atende especificamente essa população em situação de rua. Todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, o município oferece banho, oferece alimento, oferece acolhimento. Sabe, quem não é daqui e quer retornar para o seu município, Andradas oferece essa passagem para o município mais próximo. Então, o município tem assistido, dentro da possibilidade, dentro da estrutura, da melhor forma, essa população. O atendimento existe, mas os profissionais do CREAS esbarram na resistência desse público. A supervisora explica que, apesar da presença de moradores de ruas, grande parte do grupo possui casa, família, mas opta por passar o tempo nas ruas, inclusive na rodoviária. Muitos deles não aceitam a ajuda que é oferecida. E pessoas que vêm de fora até usam a mendicância como meio de vida. Muitos não participam de forma alguma. Então, em situação de rua, a gente aborda, a gente fala, não participam. Outros vêm um tempo, voltam. Por quê? Porque existe briga entre eles. Se existe duas pessoas vindo, ou um grupo, ah, houve uma briga, eu não vou lá mais esses dias, porque a turma do ciclano está lá. Então, assim, é difícil. A gente trabalha com essa população, a gente tem relatos que de 28 ao 9 de cada mês, é dia 10 de cada mês, muitos vêm de fora. Vêm do Iguaçu, Mojiguassu, vêm de Poços de Caldas. Poços de Caldas estão com uma campanha intensa de não dê esmola, com os turistas, eles não estão dando. Vêm de Poços de Caldas aqui, próximo ao centro, próximo ao rodoviário, na porta dos bancos, das lanchonetes, pedindo dinheiro. De acordo com a supervisora, a população pode ajudar na solução desse problema. O primeiro passo é não dar esmola. A Prefeitura já realiza diversas campanhas para conscientizar os andradenses de que a doação de dinheiro apenas contribui para que essas pessoas permaneçam nas ruas. Infelizmente, pessoas alcoólatras sempre estiveram ali naquela região. Nós temos percebido que isso tem se acentuado. E um dos motivos, muitas vezes, é as pessoas que por ali passam ou estão dar dinheiro para eles. O comércio, às vezes, vender a pinga. Também tem que ter essa consciência. Além do trabalho social que precisa ser feito, a população precisa ter essa consciência de que nós só vamos conseguir combater se a gente der a destinação correta para aquelas pessoas. Não é crime eles estarem naquele local. Não é crime fazer o uso de bebida alcoólica. É crime ele coagir a pessoa a dar dinheiro. Não dê. Se por um acaso o cidadão se sensibilizar, porque a gente é ser humano, a gente não pode ser indiferente. Se você, por um acaso, se sensibilizar de alguma forma com aquela pessoa naquela situação, dê um alimento, dê um abrigo, dê um casaco, dê o que for, menos dinheiro. Mas, acima de tudo, a gente deixa o pedido para a população e para os comerciantes ali, que não adianta reclamar. A gente precisa também fazer a nossa parte. Se está dando um real, dois reais, se está pagando pinga para as pessoas que estão ali, você está contribuindo para que eles ali permaneçam. Então, é uma questão que precisa ser repensada por todos nós para que a gente tenha uma condição melhor naquele espaço.